Está no ar, a rádio, o circo-circuito, um pouco de poeira elétrica, os seus poeiras elétricas e os seus ouvintes. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Circo-Circuito. Bom, quando nós começamos essa pesquisa musical há mais de 10 anos atrás, um dos discos que se falava muito era esse aqui, o Módulo Mil não fale com o Paredes, que é um deleite para quem gosta de música antiga, progressiva, rock psicodélico, dos anos 60 e 70. E hoje, por Irmã dos Estímulos, nós estamos aqui com nada mais nada menos que o Daniel Romani, o rapaz, posso chamar de rapaz, né? Que fundou essa grande banda Módulo Mil para a gente poder bater um papo aqui. Só que no meio desse deleite não me chame de Cláudia Leite. Não, eu sei que eu vou falar. E, bom, primeiramente, obrigado, né? O prazer é meu. O prazer é meu. O prazer é meu. É muito bom. O prazer é meu. Pra mim, maravilhoso. É isso aí. Até com o trabalho com baterista aí. Também. Então, Daniel, como é que foi o Módulo Mil? A criação do Módulo Mil? Vocês tiveram uma outra formação? Como é que foi? Você tem que pode contar essa história pra gente? Eu sempre digo que eu vejo o Módulo Mil como um processo. Um processo em desenvolvimento, né? Está se desenvolvendo até hoje, né? Hoje ainda existe essa coisa mutante, fala certinho. Essa coisa mutante está rolando, né? E nós começamos. Quer dizer, eu praticamente comecei lá por 16 anos de idade. Eu escutava muito rock, né? Na época. Bill Harry, Little Richard, escutava Polenca, Brenda Lee. Todos os ícones da época. Evil Brothers e aquilo pra mim era fora de série. Sensacional. Eu comecei a pensar em fazer uma banda. E assim foi. Comecei a me virar pra rejar instrumento e tal. E chamei um amigo de infância, o Eduardo, que posteriormente seria o baixista do Módulo. Eu falei, você vai ter que aprender a tocar guitarra-ritmo. Porque tinha essa história de guitarra-sol, guitarra-ritmo, né? Você vai ter que aprender. Eu não quero nem saber se vai querer ou não ser meu amigo e vai ter que fazer. Aí nós começamos. E aí depois conheci da onde morava um rapaz também que se ligava nessa ideia, que gostava de música e a gente escutava na época o Dave Clark Five. Depois, mas posteriormente, né? Já um pouquinho mais depois, né? Porque no começo, quando eu falo de Little Richard e tudo mais, é praticamente quase minha infância, né? Bem novinha, oito anos, nove anos, tudo. Mas na realidade, essa questão de banda começou lá pros 16, 17. Dave Clark Five, Swing Blood In, The Animals, Beatles, claro, né? Eu nunca fui muito fã dos Stones. Curiosamente, nunca fui. Gosto de algumas músicas, mas não... E escutava aquilo. Aí nós começamos a fazer reuniões. Começamos a imaginar como seria uma banda. E começamos a arranjar os instrumentos com dificuldades e tudo. Naquela época não existia quase nada de instrumento em loja e tudo. Mas enfim, fomos fazendo uma bandinha. Até que nós montamos, com um amigo nosso da rua, o Shken. O Shken, montamos o Shken, né? Eu também me lembro se tinha vindo com o Debu. Deveria ter, né? Mas eu me lembro de conhecer o Debu naquela época. Mas, sei lá, o Shken. Depois que se tornou Os Escorpiões, depois o Sindicato do Crime, depois o Código 20, que foi um degrau, assim, para o Módulo 1000. E, finalmente, o Módulo 1000, que é o fim do processo. Porque esse processo não teve tanta mudança de menos, assim. Alguns mudaram. Minha própria irmã cantou no Módulo 1000, no início, né? Ela era do Código 20 e tal. O Paulo César Wilcox, que era um vibrafonista, estava saindo e ficamos umas quatro no Módulo. Na bateria Cantinho, no contrabaixo Eduardo, na guitarra Daniel, no órgão Luiz Paulo, no vibrafone Paulo César e Mirna cantando com a minha irmã. Caraca, que legal. No comecinho do Módulo. Aí, depois, eu falei, olha... O Eduardo nunca teve uma banda antes. O Cantinho também não. E o Luiz Paulo tinha uma banda de bossa nova, o Agora Quatro, que eles tocavam bossa, que sempre foi a onda dele mesmo. E depois teve que escutar algo um pouco eletrônico para entrar no perfil, né? E o nome, o Módulo 1000? O Módulo 1000. O Módulo 1000, eu sempre fui muito chegado à conquista do espaço. Eu tenho muitas fotos em casa. Eu tenho até fotos do ônibus espacial soviético, que nunca voa, né? Que é o Murano. Eu tenho conseguido com o cara lá de fora. Tem o autógrafo do meu Mil Armstrong, antes de pisar na Lua. Mas eu me liguei muito. Então, na hora de pensar, tinha muitos nomes. O Candinho deu vários nomes e tudo. E eu achei que o Módulo 1000, em função desses módulos serem lançados, né? Continuamente o espaço para fazer essas viagens para César, achei que você tinha o Eagle lá, que desceu na Lua, né? O Apolo 11, era um módulo lunar, você teve a 9, a 10. E achei que esse módulo seria o Mil. Esse era um módulo que demorasse bastante para o São Paulo, ainda bem para frente. Era o Módulo 1000, né? Há quem diga que não foi muito bem assim, não. Mas na minha cabeça foi assim, né? Foi essa questão de Módulo 1000, né? Foi já começando com o Rio de Janeiro, para ir para São Paulo já com esse nome, né? Mas dissemina a São Paulo. Mas não foi só uma coisa, Daniel. Antes de Módulo 1000, com esses outros nomes, os quem, os corpiões, existe gravação nessa época? Mesmo na lançada ou não? Não, gravação em termos assim de gravadora, uma coisa que pudesse ser mais profissional, não. Fazíamos gravações com cassetes, essas coisas assim, né? Mas não. E se bem que eu tenho uma seleção de fotos, que não era o Módulo 1000, mas estamos dentro de um estúdio, eu, minha irmã, o Paulo César e o Fox, até o Guerra A, que era um alemão que tocava para a gente, ele está até de terno, porque ele já está trabalhando em algum lugar, se o trabalho for para lá, eu não sei o que é isso. Pode existir alguma coisa perdida por aí? É que tem, tem, né? Muita gente filmava, gente, sempre. O que vocês tocavam nessa época, assim? Além do próprio som, que a gente hoje conhece como o que foi lançado, assim, em termos de estilo, sempre foi rock mesmo? É, não. Sempre foi rock na sua essência, né? Mais de quando o Paulo César do Fox entrou na banda, ele, por ser jazista, ele não gostava de rock. O objetivo dele é ter datas para que, se fizessem, digamos, bairros, né? Com covers, ele pudesse ganhar um truco. Essa é a ideia dele. Então, ele dizia, nós temos que fazer outras coisas, né? Eu gostava de tocar, por exemplo, o Honey Girly Man, do Donovan. Adorava tocar, é, adorava tocar Creams and Glover, entende? Eu gostava de tocar essas músicas. Isso é trabalho, hein? There's a kind of Hush, do Hannah's Heaven, it's no milk today. Eu gostava. Então, nós temos que tocar o material brasileiro também, né? E não há segredo para ninguém que eu não sou muito afeito a me beber, não. Entendeu? Eu gosto de rock, eu gosto dessa cultura que não é de fora, não está nada contra, mas eu vou botar a tamborim na minha música, a tabaque, não quer nada, não cafusa chateiro, não querido. Eu gosto mesmo, a minha cultura é totalmente voltada para o rock do exterior. Entendi. É aí que eu me encontro. Eu sei que o bebê tem o seu valor, é bacana e tudo mais, mas o meu coração, ele não bate, eu escuto isso, não bate, né? Ele bate com rock e com blues. Existiam outras bandas com a mesma temática do Mauro Mil, que porque eram conhecidos de vocês, que vocês tinham contato? Ou não? Com o conhecido do CETEMAS. O que é esse entrosamento desse pessoal? Vocês parecem ser por um dos pioneiros mesmo de um estilo aqui no Brasil. Eu sou suspeito de falar, né? Como colecionador, quando for comprar uma coisa, a pessoa diz assim, dá o preço, eu digo, eu sou suspeito, eu quero um negócio, então não posso dar o preço. Você que tem que falar, né? Mas, eu realmente, o Nélio é que é bom para falar nisso, o Nélio Rodrigues, meu amigo ali, escritor, pesquisador, mas, nessa época, que eu me lembro bem, tinha a Bolha, que é uma banda também antiga, Renatinho, o pessoal do Lincoln, baixistas, começaram bem garotos, né? começaram lá em Copa, né? O Nélio que eu comecei lá pelo Flamengo. Nessa época, tinham os selvagens, os primeiros selvagens, com os chineses, imagina, depois teve, com os chineses, que a gente tocava no Botafogo, eles caíam no chão, arranjaram as calças, mostravam a bunda, essas coisas. Tinha os Divers, que também, tinha o Soma, também, né? Que era o, a banda que tocou até o Marcelo Sequin, de uma época, né? O Bruce, também tocou, era baixista ali, foi muito bom tocar com o Soma. Então, quer dizer, eu estou vindo até um pouco mais para cá, né? Você está querendo aquela época mesmo, aquela. Do começo, olha, tinha a Bolha, tinha o Analfabeta, os que faziam, show, o baile, e tinha os Divers, Outcast, Condors, os Aranhas, os Elétrons, que o técnico de som era o Magrão, com a Tãozibis, do Terço, que depois passou a tocar, é, a gente conheceu na Associação dentro de Lisboa, né? A gente tocava lá, esse pessoal todo tocava lá, esses lugares. Essas eram as primeiras bandas, né? que eu me lembrei. Teve uma transição, né, do Módulo 1000, que saiu da Deon e foi para a Top Tape, né? E mudou, né, mudou o som do Módulo 1000, né? Você pode falar um pouco sobre isso, dessa transição? é, é, esse compacto do Big Mama foi gravado em São Paulo, foi nos estúdios aqui, rodeando aqui. Eles, nós apresentamos alguns trabalhos para eles, e eles falaram que o som era hermético, que ninguém ia vender, que ninguém ia gostar, então tinha que ser uma coisa mais tropicalista. E eu que fazia sucesso na época, né? É. Eu fiquei meio assim, porque eu gostava muito dos mutantes, né? Achava bacana os mutantes, mas eu nunca me entusiasmei muito com o Caetano, com a Gal, gostava do Rogério Prado, e tal, assim, mas o que eu gostava, mesmo, eu nunca me entusiasmei muito com cantores ou cantoras, eu gosto de banda, eu gosto de ver a coisa acontecer, se eu vejo um cantor, eu quero saber quem está tocando com o cantor lá atrás, quem são os caras, né? Então, nós gravamos isso daqui, agora, o resto das gravações que nós fizemos pela Odeon foram feitas no Rio. O Gerogia Fulige, e curtíssima das preposições, foi no Rio. Esse foi no Rio. Foi no Rio. Esse, o próprio Cafuza, também, do Festival Internacional, o Quinto, ele foi feito também no Rio de Janeiro. Todos pelo Rio de Janeiro. É, todos pelo Odeon. a Odeon até permitiu que a gente fizesse o Ferrugem Fulige, passou, porque esse ele é mais vanguardista, né? Esse também é um dos primeiros. Esse eu não posso dizer, com certeza, sobre a ver aí. No Rio, em São Paulo, esse. Essa participação, né, com outros contratados, talvez em São Paulo, também. Também esse aí, talvez. Esse aqui é uma salada, É uma salada. Denitino, Golden Boys, Módulo Mil, Adriana. A gente fica coletando, isso que tem muito a ver, uma salada. Esse sim foi no Rio. Esse sim foi no Rio. O estúdio que gravava o Sonho Imaginário, que gravava com a gente aí, tudo, né? Então, teve a jogada da Top Tape, que foi uma oportunidade, né, de fazer um trabalho do famoso, com carta branca. Pode trocar o que quiser. Opa, isso que eu quero. Pois é, eu gosto de ver. Esse daí, o Top Tape. É trem, de segurar. Virgindal, né? É, é. Também lembrado, que é um trabalho bravo. Uma realização mesmo, né? É, de capa tripla, foi feita pelo Vander Borges, um amigo meu até hoje, amigão, que a gente sempre se encontra em Santa Tereza, lá para comer um negócio, bater um papo, sacanear algumas coisas, escutar um som, e ele fez isso, né? Eu soube recentemente o porquê que essa capa era tão clean. Muita gente me perguntou. Eu achei que ele queria simbolizar uma parede, pela cor de tudo. Não falo com paredes, né? Mas ele me disse atualmente que ele fez isso para... Ele estava... Porque foi lernoso, citando... É um áudio. Ele estava citando as cores de uma... Espacionave, é. Uma espacionave, que teria uma cor de espacionave. para mim era um muro isso. Não. A cor do... As paredes que vieram antes do wall do Pink Floyd, né? Sim. Por isso que as paredes estão aí. David Gilman me ligou e falou, posso? Pode, você pode. Você é um grande verdadeiramente... Leveria Ordo. Leveria Ordo. E aí